Música Um homem de 41 anos foi preso na cidade de Mozarlândia por estuprar uma criança de 9 anos de idade Ele era companheiro da avó da criança e já teria abusado do menino anos antes Os genitores da criança compareceram nessa delegacia informando que o menor de 9 anos Havia lhes confessado que o atual companheiro da avó e com quem essa vive os últimos 12 anos nessa cidade Teria abusado sexualmente dele O menor relatou que o investigado, quando estava num quarto, aproveitando da limitação de movimento da avó materna A qual se encontra acidentada e estava no sofá da sala, abusou sexualmente dele Dias depois, quando o menor foi na casa de sua avó paterna, relatou a ela que estava sentindo dor em suas partes íntimas Foi quando a avó paterna o indagou e ele confessou, sendo então informação repassada aos genitores da criança Diante da gravidade dos fatos do parentesco próximo da vítima e do investigado Que poderia causar em reinterações de atos, bem como não era a primeira denúncia do menor contra um investigado aos seus genitores Poderia ter ocorrido um fato semelhante a 4 anos atrás Foi requerido pela autoridade policial da delegacia O mandato de prisão preventiva contra o investigado Deferida pela juíza dessa comarca e cumprido na data de ontem O investigado agora se encontra à disposição da justiça e das investigações No presídio de Mozarlândia E aí